Oi, MyCats, tudo bem com vocês? Gente, nós chegamos a um milhão de inscritos, muito obrigada! Eu devo isso a vocês, se não fosse vocês, com certeza eu não estaria aqui. Eu tô muito feliz, muito grata por cada um de vocês. Nossa, eu tô muito realizada, muito contente mesmo, gente. E como forma de comemoração, eu postei aqui no canal, convidando vocês pra mandar um videozinho falando um pouquinho do porquê você gosta desse canal, porquê você assiste, pra poder participar desse video aqui que tô postando hoje. Então, vamos pros vídeos? E se eu tiver um filho ou uma filha, eu vou ensinar a respeitar e a tomar cuidado. E seu canal me ajudou muito em relação a isso. Muito obrigada, Paula. Parabéns. Ai, gente, que linda! Um beijo. Muito obrigada. Quando ela tiver um filho ou uma filha, ela vai conversar pra poder ter cuidado. E que o canal ajudou muito ela a isso. Eu fico muito feliz e muito agradecida por saber que, além de vocês estarem aprendendo, vocês também querem passar isso adiante. É uma das minhas missões. Fico muito feliz, fico muito contente. Muito obrigada! Oi, eu sou Victoria. Eu tenho assistindo Paula's channel for over 2 anos agora. Eu me lembro de perguntar por que eu assisti ela. E eu tinha que pensar sobre isso por um pouco. Mas depois eu fui olhar para ela e eu vi, e eu vi, primeiro, como incrível ela é. Ela explica a história como aconteceu com ela. E é muito interessante para assistir. Mas outra coisa que eu gostaria de ver com ela é o que eu gostaria de ver com ela é especialmente os que eu gostaria de ver com ela sobre sexual assault e abuse e coisas que pode acontecer em todo o mundo. Eu não acho que as pessoas realmente preen atenção para as coisas que podem acontecer em todo o que pode acontecer. E a forma que ela explica isso me mantém e me ajuda a pensar que isso poderia acontecer para mim, então eu preciso ser cuidadoso e tudo isso. É por isso que eu pensei que os seus vídeos eram muito importantes para assistir e muito legal para assistir. Que linda, gente! Me emocionei. Estou muito feliz. Estou me achando com essa participação internacional. Mas o mais legal mesmo, gente, além de saber que é uma pessoa de fora, de outro país, assistindo meu vídeo, é saber que essa é a minha prima. É uma prima que a gente nunca se viu pessoalmente. A gente nunca conseguiu ter um contato físico direto um com o outro. A gente só se fala por mensagem, por WhatsApp. Saber que ela me acompanha, que ela gosta, que ela assiste, que ela se inspira, que ela aprende. Isso me preenche, né? Saber que tem pessoas que são da minha família e que gostam de mim, que assistem meu vídeo, porque tem de muitas das vezes as pessoas de fora gostar mais do trabalho da gente do que as pessoas da nossa família mesmo. Então, eu fiquei muito feliz com a participação dela. Fiquei muito emocionada diretamente dos Estados Unidos. Ela nasceu, cresceu, mora lá. Ela nunca veio no Brasil. Então, muito obrigada pela sua participação, prima. Foi maravilhoso. Eu me emocionei com você. E eu espero que você faça um canal, né? Em inglês, ensinando a gente a falar inglês. Eu quero, viu? Oi, eu me chamo Luísa. E eu vim participar do canal do Dia de Paula. Bom, o meu motivo de ver os seus vídeos é quando é de assédio, de estupro, de abuso sexual. Aí eu consigo ficar consciente do que é certo ou errado, do que eu tenho que denunciar. E eu consigo ficar esperta quando um homem toca em mim, quando eu falo não. E eu consigo ter esse pensamento mais avançado e poder me proteger. E poder ajudar outras meninas a poderem se proteger também, a poderem se defender. Por isso, Paula, eu te peço, eu te agradeço muito, 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 muito por você me ensinar sobre o que nós devemos fazer quando isso acontece. Que a gente tem que falar. Que a gente não pode ter medo de falar. Que se é não, é não. Se a gente falou não, é não. E acabou. Entendeu? Eu gosto muito dos seus vídeos. Você tem muito talento. E eu espero que você tenha tudo de bom na sua vida e com o seu filho. Beijão. Obrigada, obrigada. Eu e o Adam agradecemos muito, muito mesmo. Fico muito emocionada. Fico muito feliz de saber que eu tô conseguindo atingir a minha meta, o meu objetivo, né? Que é realmente ensinar as mulheres a se defenderem, ajudarem umas às outras, a saberem quando falarem não, quando pedirem socorro, quando denunciarem. Eu fico muito feliz, muito obrigada pela sua participação. E pode ter certeza que você tá no caminho certo. Nós estamos juntas nessa. Tô muito feliz de você ter participado do meu vídeo. Agora tem mais um vídeo internacional. Só que ela fala português. Quero ver. Coloca que eu quero ver. Tô tão ansiosa também. Paula, dia de Paula. Gosto muito de ti. És uma mulher incrível. Amo o teu canal. Assisto todos os teus vídeos. Meu nome é Glody. Vivo na França. Mas sou angolana. Por isso que falo português. És incrível. És muito especial. Gosto da tua alegria. Dos teus conselhos. Que me ajudam bastante. Gostei muito do vídeo. A culpa é do padrasto. Porque a mensagem que passaste através desse vídeo. Me ajudou muito. Ajudou também muito a minha mãe. E o meu pai. Gosto muito de ti. Te desejo todas as boas coisas. Sucesso. Tudo. Tudo de melhor pra ti. Saúde. Te mando beijos. Porque mereces. E te amo muito. Muito, muito, muito. Uau, gente. Tô encantada. Ela é angolana. Glória. Mas ela mora na França. Por isso que ela fala português, né? E ela fala muito certinho. Muito maravilhosa. Fico muito feliz de você acompanhar meu canal. Fiquei muito emocionada. É muito gratificante pra mim. Pro meu trabalho. Ter pessoas que moram em outros lugares desse mundão. E que acompanham meu canal aqui no Brasil. E muito feliz de verdade com a sua participação. E pro vídeo. O vídeo, o meu padrasto é o culpado. Se vocês não assistiram, esse vídeo fala sobre abuso sexual dentro de casa, né? Ela falou que ajudou ali o pai e a mãe, talvez, a ter um entendimento muito grande sobre como é, né? Depois que passa essa fase de separação, de colocar outra pessoa dentro de casa. Eu fico muito, muito, muito feliz mesmo com todos esses vídeos, com todas essas mensagens. Eu tô até me embolando, gente. Que eu tô muito emocionada. Tô muito satisfeita com tudo isso que eu tenho recebido. E vamos assistir mais um vídeo. E eu acredito que esse é o último. Nossa, tudo bem. Eu vim falar o quanto seu canal é importante pra mim. Muito obrigada por fazer parte da minha vida. Muito obrigada por alegrar meus dias. E o meu vídeo favorito é Minha Irmã Gêmea e Eu. Que, tipo, eu amei, amei a mãe muito. Um beijo. Ah, mil beijos pra você, meu amor. Muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada por me acompanhar. O vídeo Minha Irmã Gêmea e Eu fala sobre nudes, né? Fala sobre as irmãs que se interessaram ali pelo primo. Não sei se vocês viram esse vídeo, mas é uma história muito interessante também. Que é mais um vídeo que a gente ensina vocês se posicionarem. Vocês não se deixarem levar pelo outro, pelo incentivo do outro. Porque isso acontece muito. Eu fico muito feliz com a participação de todos vocês. Esse foi o vídeo especial de 1 milhão com a participação de vocês. Uma participação incrível, que me emocionou, que me enche, que me preenche, que me completa. E, mais uma vez, eu digo. Vocês são as estrelas que fazem o meu céu brilhar. Se não fosse vocês, eu não estaria aqui. Eu tenho muita, muita gratidão mesmo. Oro pela vida de cada um aqui. Eu peço a Deus pra todas as pessoas que encontram o meu canal, que encontram os meus vídeos, são pessoas que precisam de ajuda, que precisam ser ouvidas, que precisam de falar, que precisam de encontrar pessoas com o mesmo propósito, o mesmo problema que elas. E aqui no meu canal é tipo isso. É uma autoajuda. Nós estamos todas juntos dando a mão. Muito obrigada por tudo. Um beijo e um milhão de inscritos.